GL eu cria, terror da putaria tem nome, elas conhecem Eu errei, sei que eu não presto, mas eu vou fazer o que? Se elas tão afim de dar, eu tô pronto pra comer Mais uma noite perdida com as bandida que não prestam Dê tudo com paciência e tal, e as amigas dela Enganhado, tiktok, é gostosa e não vale nada Aquela centa, gostosinha aqui por cima dos quebrada Desce e vai safada, sobe, vai safada Mais uma noite perdida, não vale nada ficar com asas taradas Desce e vai safada, sobe, vai safada Mais uma noite perdida, na rua da água com asas taradas Desce e vai safada, sobe na blockada Mais uma noite perdida, no baile do PC com asas taradas Desce e vai safada, sobe na blocada Mais uma noite perdida lá no papagaio Tu é castarada É a união do beat, moleque é foda de verdade Eu errei, sei que eu não presto Mas eu vou fazer o que? Se elas tão afim de dar Eu tô pronto pra comer Mais uma noite perdida com as bandida que não prestam De tudo com paciência e tal E as amigas dela Enganhando o Tik Tok é gostoso e não vale não Que ela senta gostosinha aqui por cima dos quebrada Desce e vai safada, sobe e vai safada Mais uma noite perdida e não vale dançar com essa tarota Desce e vai safada, sobe e vai safada Mais uma noite perdida na rua dançar com essa tarota Desce e vai safada, sobe na blocada Mais uma noite perdida no baile do PC com essa tarota Desce e vai safada, sobe na blocada Mais uma noite perdida e não vale dançar com essa tarota É a união do beat, moleque é foda de verdade Liberdade, foda de verdade, foda de verdade Foda de verdade, foda de verdade Foda de verdade, foda de verdade Foda de verdade, foda de verdade, foda de verdade Foda de verdade, foda de verdade, foda de verdade Foda de verdade, foda de verdade, foda de verdade Foda de verdade, foda de verdade, foda de verdade, foda de verdade Obrigado.